Punga, 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 Punga Punga, 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 Punga Pega a visão, Pega a visão Canal do Itaubiulz E as novinhas vai E as novinhas vai Bem, bem, tá tudo escuro, os vicinhos não entende nada Bem, bem, tá tudo escuro, os vicinhos não entende nada Só escuta o gemido, o barulho tá colocada Colocada, 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 colocada Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom A CIDADE NO BRASIL